Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba e vamos falar sobre outro assunto muito polêmico, que é passageiro no mercado, fazendo corridas no mercado. Beleza? Tem motorista aí que diz que quando toca, olha que é mercado, nem aceita, ou aceita, confere se é mercado mesmo e cancela e não vai. Beleza? Corridas no mercado valem a pena? Com certeza absoluta, não. 90... pra não falar que todas as vezes, eu acho que nesse meu tempo de Uber, 3 ou 4 corridas no mercado não eram furadas, não eram freias, beleza? Mas as outras 98, 95% eram corridas horríveis, eram corridas ruins, beleza? Geralmente o pessoal vai no mercado mais perto de casa, geralmente se o povo foi a pé pro mercado ou pegou um Uber pra ir até o mercado. Ninguém vai no mercado 15, 20 quilômetros de casa, ninguém não, um ou outro maluco deve ter. Mas a maioria vai no mercado mais próximo de casa. Então eles vão lá, fazem a compra do mês, porque geralmente eles não tem carro, então eles aproveitam e compram tudo. Eles enchem um carrinho, dois carrinhos, três carrinhos. E aí chamam o Uber, chamam o X, não chamam nem o Select, beleza? E você chega lá no mercado, tem que ajudar o bonitão, a bonitona a colocar todas as compras no porta-malas. Se você não ajudar, eles já te dão nota baixa, porque você não tá sendo proativo, você não tá sendo colaborativo. E afinal de contas, eles estão pagando a R$ 4,50, R$ 5,00 pela corrida. Então você tem que carregar tudo no carro. Aí vão socar teu carro de coisa, você vai lá. Você já perdeu aí 10 minutos pra colocar tudo no carro. Daí você vai lá nessa corridinha, vai andar 3, 4 quilômetros e vai perder mais 10, 15 minutos pra descarregar tudo no carro e vai ter que ajudar. Beleza? Teve uma mulher que falou, ah não, que eu tenho um problema no braço, você vai ter que levar pra mim. Putz. Dá vontade de mandar pra aquele lugar. Mas enfim. Cara, corrida em mercado vale a pena? Não vale a pena. Faria? Cara, eu tô evitando muito fazer corrida em mercado. As últimas que eu fiz foram experiências bem ruins, não valeu a pena meu tempo, não valeu a pena gastar aí... Você vai gastar uma corrida que é de 5 minutos, você vai acabar gastando 20, 25 pra ganhar 4 pila. Beleza? Se você fizer 3 mercados no dia, putz, você perdeu 1 hora e meia e ganhou 15 pila. Então, corrida em mercado vale a pena? Não vale a pena. Recomendo fazer? Não recomendo fazer. Quem quiser fazer, faz. Cada um é livre pra trabalhar do jeito que quiser, entendeu? Eu tô passando aqui o que eu acho. Então, comentem aí vocês. Vocês acham que é bom, que é ruim, se vale a pena, não vale a pena. Beleza? Tudo de bom pra vocês. Valeu. Tchau. Tchau.